Manhã movimentada na sede da Polícia Federal em Goiânia, 60 policiais federais cumprem 15 mandados, sendo um de prisão contra um advogado paulista que vive em Goiânia. Ele é suspeito de usar uma falsa ação judicial sem procuração, com argumentos mentirosos e fraudulentos. Foi assim que, segundo a polícia, o advogado conseguiu fazer uma transferência de mais de 5 milhões de reais para uma conta judicial em Curumbá de Goiás e, em seguida, para uma conta bancária dele. O fundo do FGTS faz diversos investimentos. Fica depositado rendendo para pagar o FGTS quando os trabalhadores são demitidos ou em outras situações, mas uma parte dele também é destinado a fins sociais, como a construção de casas habitacionais populares. Nesse caso, esse dinheiro estava destinado à construção de casas populares lá em Teresina, no Piauí. Já estava lá há algum tempo e, como o empreendimento não começou, certamente ele viu a oportunidade e, através dessas condutas fraudulentas, conseguiu se apropriar indevidamente desse dinheiro. O advogado investigado está com inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil, caçadas em Goiás e em São Paulo. Em Minas Gerais, a inscrição do advogado está suspensa por suspeitas de envolvimentos em fraudes financeiras. Agora, a Polícia Federal quer saber se ele agia sozinho ou com a ajuda de outras pessoas. E, principalmente, aonde está o dinheiro? O advogado segue foragido. Nós precisamos identificar para onde foi o dinheiro, para que a gente consiga ressarcir o dano causado por essa conduta. O nome da operação, Operação Adíquia, indica, se trata de uma deusa grega da injustiça. O que se quis dizer com isso é que alguém que exerce uma função essencial à justiça, uma função enormemente nobre, que é o advogado, causou uma fraude e um dano muito grande ao patrimônio público, através das falsidades que ele cometeu nesse caso e que ele vem cometendo ao longo dos anos. A Polícia Federal também cumpre 14 mandados de busca e apreensão, nove em Goiânia, um em Intumbiara, um em Anápolis e três no interior de São Paulo. As buscas são feitas em casas e empresas do advogado ou de pessoas ligadas a ele. O suspeito teve bens sequestrados. São eles um imóvel em um condomínio fechado, avaliado em R$ 1,2 milhão, e R$ 250 mil, uma chácara em Aparecida de Goiânia, três caminhões no valor de R$ 350 mil cada e um carro de luxo avaliado em R$ 110 mil. A investigação continua. Dificilmente uma pessoa age sozinha nesse sentido. E as diligências têm o objetivo de identificar isso. Outras participações, outras autorias, não só no crime principal, como em eventuais crimes posteriores que estão sendo praticados para afastar o dinheiro ilícito da sua origem.